Música Ontem dia 17 de abril foi dia de festa para a Igreja Batista da Pampulha. O motivo? Mais uma edição do seminário Conquiste Seu Emprego. Quem compartilha essa alegria conosco é o idealizador do projeto. Pastor Cláudio Mato Estamos vivendo um momento histórico, um dia que será um divisor de águas na nossa vida. Nós, debaixo da orientação de Deus, oferecemos o curso, o seminário Conquiste Seu Emprego. E milagrosamente o Senhor encaminhou aproximadamente 600 pessoas inscritas. E hoje estamos aqui, nessa atmosfera do Espírito Santo, nessa atmosfera milagrosa, nessa atmosfera onde já percebemos que Deus fará grandes coisas. E nós estamos registrando esse momento. Deus abençoe você que está participando. Deus abençoe você que está orando, intercedendo por nós. A Igreja Batista da Pampulha está vivendo dias históricos, onde o Espírito de Deus tem liberado comandos sobre a nossa vida. Muito obrigado a todos, sobretudo, obrigado a Deus, obrigado ao Espírito Santo, obrigado a Cristo, o nosso Redentor. Estamos felizes, estamos cheios, estamos alegres. Deus abençoe você que me assiste. O local estava repleto de pessoas em busca de uma nova recolocação no mercado. E eles falam da sua expectativa com o projeto. Estou com a expectativa de conhecer o que a Palavra de Deus tem a falar sobre como proceder no trabalho, como conquistar um emprego, como ser fiel a Deus sobre as nossas responsabilidades perante nossos empregadores e como empregados também. Essa equipe, que não é pequena, é a equipe de voluntários, chamados de facilitadores. Eles têm a responsabilidade de, ao final de cada palestra, trazer dinâmicas para grupos, para então intensificar o aprendizado. Olá, eu sou a Carolina, sou uma das facilitadoras do projeto Conquiste Seu Emprego. E a expectativa é do Espírito Santo mover as águas aqui e falar aos corações de cada participante desse seminário. Olá, eu sou a Fernanda, também sou uma facilitadora do Conquiste Seu Emprego. E nós estamos aqui abraçando essa ideia porque é um projeto maravilhoso. veio num momento super oportuno, não é, que as pessoas estão vivendo no país. E nós vamos trazer, assim, dicas maravilhosas sobre como lidar com esse período de desemprego, sobre como lidar com a ascensão profissional, que todo mundo está buscando também. E é um mover de Deus mesmo para a vida das pessoas, algo super inédito, por isso nós estamos vestindo a camisa. Já temos até bons resultados. É o que compartilha um dos seminaristas após a primeira aula. Meu nome é Matheus Augusto, eu sou participante do seminário Conquiste Seu Emprego, da Igreja Batista da Pampulha. E hoje nós tivemos a primeira aula. Foi fantástico, um tempo realmente que não vai haver outro igual. Pastor, nada de religião, mas sim falou da palavra, nos instruiu na palavra, a palavra de Deus nos ajudou, nos deu conselhos. Uma pessoa que se dedicou muito para que esse projeto acontecesse é o Antônio. E ele conversa um pouquinho conosco. Boa noite, meu nome é Antônio e nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor está proporcionando para nós nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser um momento que vai entrar para a história diante de Deus. Estou muito feliz com cada uma das pessoas que estão chegando aqui para o seminário, com uma expectativa no Senhor. Eu creio que Deus vai fazer coisas enormes e maravilhosas aqui essa noite. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto